A CIDADE NO BRASIL Os campos de tabaco foram tomados. Fogo! Come merda, amiga, isso! Bien! Bien! Seu primo quer elogios, Diego. Se eu soubesse o plano dele, teria dito que os Monteiro estão bem enraizados nas fazendas há 200 anos. Tio, eu só queria te surpreender. Diego, me diga, quantos dos soldados do seu tio vêm lá das fazendas? 80%, papá. Correto. E agora, ele transformou o Monteiro mais famoso em um Marte. Vamos ver agora quantos dos soldados dele querem reconstruir o paraíso. Por favor. Você matou a última ave do Diego. Corra. O quê? Corra. Corra. Buen tiro. Corra. 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 Obrigado.